É o Didi Oliveira Original que tá tocando Desmonte Ela é a tripa gostosa 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 Desmonte 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. É o Titinho Oliveira original que tá tocando 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É o Didinho Oliveira Original que tá tocando 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. É o Didinho Oliveira Original que tá tocando 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 É o Didinho Oliveira unexpected É o Didinho Oliveira Tava Eu tinha um EstabanLA Jonas É o Didinho Oliveira Original que tá tocando 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.